Isso ai não tem loja Acho que é um quebra mar Quebra mar Cimento na praia E nós andando Olha o sol Estão fazendo uma base Pra poder continuar A calçada e a escovia Mas é muito raso Oi? Tá muito rasinho Aqui é legal a escovia É É Olha o poste O poste ai pra você ver se está vindo navi Você sobe ali ó É? Você sobe lá na base Ah tá, pensei que fosse farol que fosse ir Ué, foi Normal né Aí que é Filmar nós dois Filmar nós dois Ou as mascarada Aqui ficou legal Mas não bota telhado né Só bota armadeira Só finge? Finge que dá uma sombra Mas depois do mês que quando está filhado O filhado vai criar linha Olha como é bonitinho Estou bonitinho Vou comprar uma água de coco ai Todo bonitinho O que ele está funcionando? A fiação está tudo desligado ali Olha que tudo no fim Daqui a pouco vai ser o lugar Mandeu um ano Pra ficar tudo pinchado aqui assim ó Pra ninguém chegar aqui e pinchar Está sem câmera aqui né Pra olhar a cara de quem foi E a câmera eles não vê nada ai E fazer uma paralela Cadê o álcool em gel pra ele fazer? A álcool em gel Ih, tem um cara Um privilegiado Ai que linda Tem um privilegiado lá na praia Ah, tem uma referência aqui Tem uma referência aqui Tem uma referência aqui Tem uma referência aqui Tá Olha o que você viu É ar-condicionado Vamos lá Vamos lá Vamos, esperança Túnel do tempo Voltou Maraté de novo Ai ó Que menino Sem máscara Sem máscara Ah, se eu estivesse dando bicicleta Eu estou sem máscara também Dá doido mano, sufoco a pessoa Isso aqui é pra dar os matinhos Mas os matinhos encresce lá Olha a corujinha Olha a corujinha Olha a corujinha Os matinhos são rebeldes Olha a corujinha A corujinha fica do lado de fora também Corujinha Corujinha A buraqueira Aqui tem que crescer o mato A madeira Ah, mas é cheio de madeira Cheio de cimento Não é na semana Cheio de bicho Não existe muda daquilo não Existe Bom, podia comprar né Outro quiosque sem funcionar É, estou pegando um bronze Caminhando e suando e seguindo a canção E aí o calçadão Gente da sua praia Quanto tempo Ele saia daqui para a Vila Velha Para andar, não conseguiu? É, está melhor que Vila Velha O pessoal está indo para a praia mesmo